Música Gostaria de chamar também o professor doutor Márcio Seligman Silva do Departamento de Teoria Literária da Universidade de Campinas Estudioso da Memória, do Testemunho e dos Monumentos Chamo também para compor a mesa Vanda da Corso, Mãe de Vitória da Corso Vítima Fatal do Incêndio no dia 27 de janeiro Por favor, Gustavo Cadore, médico veterinário Sobrevivente daquela noite E Mike dos Santos, estudante universitário de desenho industrial E também sobrevivente daquela noite Então Eu passo a palavra então para a professora doutora Rosana Boer Boa tarde a todos e a todas Para mim é uma grande honra estar aqui presente Para poder compartilhar com vocês esse momento A pergunta que o Marco fez O que a gente estava fazendo dia 27 de janeiro de 2013 Nós tínhamos fundado uma recente associação De psicologia nas emergências e desastres Quando estávamos no meio de uma reunião Com a diretoria, era bem recente a associação E a gente estava fazendo uma reunião Para criar o plano de trabalho Se um dia acontecesse alguma emergência No meio dessa reunião Nos telefonaram dizendo Que estava acontecendo uma tragédia em Santa Maria Eu saí Eu sou de Brasília Mas a reunião era em São Paulo Eu saí de São Paulo Para viver e conhecer A história mais triste Que eu vi na minha vida E nós terminamos O nosso plano com um caso real Infelizmente Que foi o caso de vocês Não tinha nenhum parente aqui E não tinha nos meus planos Jamais conhecer Santa Maria Porque não conhecia ninguém daqui Eu acho que hoje Depois de quatro anos Vindo e acompanhando Esse momento de vocês Que não termina Eu digo que Santa Maria hoje Contém uma grande parte Da minha família Porque eu não consigo Me desligar de vocês mais Nesses quatro anos De acompanhamento Nós iniciamos primeiro Pela VTSM Através das psicólogas daqui Eu cheguei aqui No primeiro dia da tragédia Fiquei dez dias apenas E depois voltei E nós Trabalhamos A distância Com as psicólogas daqui E ajudamos na VTSM Durante seis meses Mais acentuados E depois A distância E quando a associação solicitava Tivemos a oportunidade De trabalhar Naquele primeiro ano Do Santa Maria Floresce Onde a cidade Se vestiu de branco Em solidariedade Com as famílias E também No primeiro dia das mães Quando nós trouxemos A cantora lírica A Giovanna Mayra Aquela cantora Que é deficiente visual Nós trouxemos Para poder conviver Aquele primeiro dia Das mães de vocês Essa convivência De quatro anos Hora mais próxima Hora um pouco mais distante Nos traz uma grande reflexão E uma grande preocupação A preocupação Se dá no sentido De será Que a comunidade Toda de Santa Maria Compreende Teve preparo Para entender Quais são as consequências Que resultam De uma tragédia Com a dimensão Daquela que vocês viveram E Sem buscar Quem erra Ou quem acerta O que nós queremos Apontar nessa reflexão É a preocupação Em que se a gente Não tem o preparo suficiente Ou não consegue Compreender A dimensão Dessa dor E a continuidade dela Independente do tempo Que passa Pode ser Que os cuidados Oferecidos Sejam insuficientes Eu pego Eu pego a figura De um espelho Se vocês me permitem Pensar junto comigo A figura De um espelho Um espelho Ele reflete Uma imagem De alguma coisa De uma pessoa De algo que é belo Se esse espelho Por uma situação Um infortúnio Porque poderia ser Com qualquer um Eram seus filhos A vida Ela se despedaça E quando eu falo De a comunidade Estar preparada É porque Esses pedaços Desse espelho Que agora refletem Os pedaços Da vida Machucada E rompidos Eles se espalham De tal maneira Que às vezes Quando você está arrumando Sua casa Você ainda encontra Tempos depois Muito tempo depois Ainda parte Desses estilhaços E a tragédia É isso que ela faz Com os nossos sentimentos Não é em um ano Que a gente termina A dor Da perda De uma pessoa amada Não serão em dez anos Talvez Nunca A gente conseguirá Superar Essa dor Mas a gente poderá Conviver com ela Dependendo da maneira Como a gente é acolhido E respeitado Da maneira Com que serão tratadas As questões Relativas ao Por que Como o professor falava A verdade De por que Aquilo aconteceu E A nossa vida Acaba ficando Então Dessa forma Nesses estilhaços Como eu estava dizendo Alguns fatores Vão fazer com que A continuidade do luto De vocês Possa Descorrer melhor Ou pior Entre esses fatores É o reconhecimento De toda a rede social Que convive Paralelo a vocês Se nós ficarmos Isolados Divididos Separados Entre os afetados Entre os atingidos E os demais Se a cidade Não integrar Os seus cidadãos Os que não foram atingidos E os que foram Como um único grupo Talvez essa dor Aumente Porque Junto com a dor Vem também O sentimento Da injustiça Da incompreensão Da indignação E a incompreensão Ela é interessante Porque Quando Alguém olha Para aquela tenda Que está ali Procurando resistir Na memória Aquela tenda Onde é a vigília Que luta Para que não se esqueça Aquilo que aconteceu Quando alguém olha Para aquela tenda E fala assim Mas meu Deus Será que Eles nunca vão voltar Para casa Será que isso não acaba Já passou Já são quatro anos Ou já são três anos Como já aconteceu De falarem Do outro lado Os afetados Perguntam assim Mas meu Deus Como que essas pessoas Não entendem O que nós estamos Vivendo Então assim Fica O de lá E o de cá Um perguntando E o outro Perguntando também Isso só mostra Um cenário Que é o quanto Nós estamos Divididos E aí eu pergunto Por que será Que tem essa divisão No primeiro ano Houve muita Aliás Desde o primeiro dia Houve muita solidariedade Eu acompanhei Bem de perto No primeiro ano ainda Quando a gente fez O Santa Maria Floresce Houve muita solidariedade Mas aí Justamente Por talvez A falta de preparo O despreparo O descuido Para com as pessoas Faz a gente Se afastando E se distanciando Da dor do outro Porque Para nós Que não Fomos atingidos Parece que aquilo Já assim Olha Já passou Agora O que acontece Com quem está vivendo Aquela questão A dor não passa Mas esse não reconhecimento Esse luto que passa A não ser mais autorizado Publicamente Passa então O sentimento de privação Do direito De você sentir a sua dor E de você expressá-la E Quando a gente Perde o direito De contar Aquilo que aconteceu Sobre os nossos amados A gente perde o direito Da própria vida Eu ouvi uma vez Uma mãe falando assim Já me tiraram a vida Agora querem me tirar a alma Porque Se Eu já precisei De uma maneira Enterrar o meu filho Agora Eu preciso enterrar A minha lembrança Porque Isto está incomodando Então Uma coisa Que eu chamo a atenção Que talvez Seja muito duro Falar Quando eu me compadeço Quando eu me sensibilizo Seja no primeiro ano No primeiro dia Não importa o tempo E depois Essa situação Começa A Me incomodar Poxa Mas ainda Aquela tenda na praça Talvez Eu tenha que me rever E pensar assim O que representou Essa tragédia Na minha vida Foi uma notícia triste Que eu vi E ouvi Mas que eu não me identifiquei Como ser humano Podendo estar no lugar Daquela pessoa Então É quase Quase que vira Um entretenimento Por exemplo Eu vou num cinema E vejo um filme triste E choro Eu vou assistir uma novela E vejo um capítulo triste E me preocupo Mas depois Passa o capítulo E eu quero ver o outro Então O cuidado Que nós temos que ter Quando acontece Uma tragédia No nosso meio Estejamos nós Atingidos ou não É que lugar E que sentido Que eu vou dar Que lugar eu vou ocupar E que sentido Que eu vou dar Para essa tragédia Que aconteceu Porque se eu olhar Para ela Como uma notícia Ruim me entristecer Eu estou olhando Como um filme E depois passa Porque está tão distante De mim E chega até A me incomodar E haver um descaso E até um incômodo Puxa Mas nunca vai sair Aquela tenda Da praça Eu vou Mais longe Peço A licença Dos senhores Para falar Uma coisa Talvez mais feia Entretenimento Como eu falei Na época passada A gente podia ter Até a tragédia grega Agora tem cinema Que a gente tem Filmes tristes Não importa Qual a arte Que a gente possa lembrar Mas se eu me distancio E vejo desta forma Ainda que o entretenimento triste Porque em uma hora Eu me canso Eu quero que isso acabe Eu quero que cada família Se recolha Ao seu luto privado Porque chega de ficar na praça Chega de falar nisso Meu Deus Será que nunca acaba? Daqui um pouco Se eu olhar bem Que isso não foi um filme E que isso é de verdade Sabe a que nós estamos Nos assemelhando? Não sei se eu vou exagerar Mas quem lembra do coliseu Quando as pessoas Viam as mortes Vivas de perto E elas viam Como um entretenimento Alguns vibravam Outros podiam até Se entristecer Mas eles assistiam aquilo Mas tão distanciados Não se identificavam Porque não era o povo deles Então o fato De eu não me identificar Com o outro De eu não me aproximar Daquilo que o outro Está vivendo Me faz ver O que aconteceu Como um filme Me faz ver O que aconteceu Como um filme triste Que na hora me sensibiliza Mas depois que eu chorei Dois anos Um ano Ou um mês Eu já começo a falar Ai não Mas já vi esse filme Tantas vezes Só que isso não é verdade Para quem viveu Obrigada A perda Para quem viveu Para quem viveu Um grande amor Mas é um luto público E é um luto público Passou a ter o sentido Sócio-político Como aconteceu Trocar Aquela tenda Uma vez Eu falei Eu falei Eu vou olhar Uma frase Uma frase que eu gosto Fiquei olhando A integração Que aflora Ainda mais Essa sensação Esse sentimento Desses pais Até hoje Buscando Explicações Em relação A tudo isso Eu me Me sensibilizo Muito com eles Porque na verdade Isso aí tudo Muita gente pergunta Ah, mas Quatro anos Já se passaram E ainda E ainda continuam Nessa Nessa dor É que talvez Quem não vive Isso Que nem Quem não vive Isso De Proximamente É muito fácil Você ficar julgando Na verdade Eu Sinceramente Eu tenho dias Assim Que eu não lembro Mais Da Da Quisa Eu praticamente Atualmente Eu tenho uma vida Praticamente normal Mas eu não posso Ser egoísta A ponto de não Me solidarizar Com esse sentimento Desses pais Que perderam Enfim Perderam Não dá nem Para estimar Essa Eu não consigo estimar Ter um Valor Assim Em relação Ao que seria Perder um filho Na verdade Então Eu não posso Ser Egoísta Hipócrita Sei lá Enfim Em pensar Somente em mim E Fechar Os olhos Para aquilo Que está acontecendo Muito próximo E eu sei Que eu Dentro da Aquilo que eu passei Dentro da boate No dia 27 De janeiro 2013 Foi Assim É indescritível A sensação Que eu tive lá dentro A única coisa Que depois Quando eu acordei Do coma No hospital Aproximadamente 11, 12 dias Depois Assim Eu estava meio perdido Em relação a tudo Aquilo que Que aconteceu E foi aos poucos Assim Claro que num primeiro Momento Eu não tinha Muita noção Da gravidade De tudo aquilo Que tinha Ocorrido Eu sabia que tinha sido Alguma coisa grave Mas Jamais me passou Pela cabeça Essa Tamanha fatalidade Que aconteceu Eu lembro Que muitas Pessoas Evitavam De vir Conversar Comigo Assim Mas Claro que Depois Conforme Vai passando O tempo A gente vai Se Digamos Assim Vai caindo A ficha A gente vai Chegando Numa real Que aquilo Que aconteceu É Verdade E eu Tenho que agradecer Todos os dias A sorte Que eu tive Em conseguir sair Lá de dentro Porque Eu sinceramente Eu achei que Teve três momentos Que eu achei que Eu iria morrer lá Eu tinha Principalmente no final Eu tinha praticamente Certeza E Na hora Eu lembro que eu pensei muito Nos meus pais Na minha mãe No meu pai E eu pedi Eu pedi em voz alta Que Deus me ajudasse E foi quando Eu olhei para o lado E eu Nossa Eu encontrei A porta Assim A uns dois metros De mim Eu sei que estava Muito complicado Para sair Mas Aconteceu Para Para mim Conseguir me salvar Aconteceu tudo certo Infelizmente Teve muita gente Que não Que não conseguiu E eu Fico sentido Em relação a isso Desculpa Eu Até a gente fica Um pouco emocionado Assim Falando Mas O meu depoimento Que eu teria No primeiro momento Seria mais ou menos isso Obrigado, Gustavo Antes de passar Para o Mike Eu gostaria Também De Reforçar De que Os depoimentos E os testemunhos Dos sobreviventes É uma das partes Que falta Nessa história Então Por isso Tem a dor Dos pais Também tem a história Dos sobreviventes E a presença Deles aqui É também Um esforço Para que esse Fragmento De amnésia De memória Isso que está apartado Ou não tão inserido Na história Possa encontrar O seu lugar Legítimo Dentro desse acontecimento Então eu passo a palavra Para o Mike Obrigado Boa tarde Boa tarde a todos O que eu tenho A falar Assim pessoalmente E o que resume Essa minha luta Com os pais São duas palavras Principais União E solidariedade Posso incluir Uma terceira Que é sensibilidade União Porque O que eu percebi Assim De fora Logo depois Daquela Uma semana Em coma No hospital Que Independentemente De quem me conhecesse Ou não Entre voluntários Médicos Os próprios taxistas Enfim Gente Que se solidarizou E quis me ajudar Essa união Acho que Falta bastante Na cidade Essa visão Que para mim Também me ocorreu Essa visão De querer estar No lugar do outro E sensibilizar Acho que É importante E nesse um mês Que eu fiquei internado No hospital de caridade Simples gestos Os detalhes Assim A gente percebia Esses pontos De união De uma Como é que eu vou dizer De um olhar Não precisava ser Com palavras De um olhar De Ainda bem que tu está bem Garoto Ainda bem que tu está bem Ou De uma técnica Enfermagem Em te dizer Que tu vai ficar bem Se tu seguir desse jeito Ou simplesmente Um bom dia Porque eu não tinha noção Se era dia ou a noite Dentro do hospital Depois então Que eu saí do hospital Eu vi aquela tenda Que foi a Que teve ali No caridade Que o pessoal Ajudou bastante Os pais Foram bastante unidos Bastante apoios Com os meus pais Bastante água Bastante salada De fruta Bastante amigos Que a gente conheceu Essa mesma luta Que a gente teve De compartilhamento De experiências Logo depois Do fato ocorrido De sensibilizar Com o outro Com os outros Sobreviventes Que ficaram No caridade Os amigos Que eu fiz Joel Zati Marcinha Enfim vários Os pais Que eu reconheci Depois No hospital Eu fui percebendo isso E depois que eu saí Do hospital Digamos como O meu professor Márcio fala Tu ganhou o mundo Descobriu de volta As coisas Começou ali O divisor de águas Como eu chamo Antes da quiz E pós da quiz Veio aquele mar de informação Acho que comecei A cair a ficha Sabia que aquilo Foi muito Foi alguma coisa Grande Eu fui saber Das mortes Dos meus amigos Duas semanas depois Saber toda a história Duas semanas depois Então Fui sabendo Mas no mesmo tempo Que tinha Essa carga Emocional E física Forte E ruim Obviamente Na cidade Em todo o mundo A gente olhava Para o lado E sabia que tinha Alguém que ia te apoiar Tinha alguém que ia Te dar um tapinha Nas costas E dizer que vai ficar Tudo bem E ia te dar um sorriso E eu tive bastante isso Principalmente com o pessoal Que ficou Quarenta e poucos dias Lá na frente da quiz Até o último sair Depois Quando eu comecei A vir na tenda Conheci os pais Amigos Meus que morreram Tia Vanda Tia Ligia Tio Sérgio Tio Flávio Enfim todos Ali Ainda começou Essa história Que eu estou contando De união Ali eu via Que mesmo Com as críticas Que a gente ganhava Mesmo Como eu ouvi ontem No ônibus Que a gente Deveria parar Uma pessoa aleatória Falou Como eu ouvi hoje De meio dia Que A gente foi o culpado De estar ali dentro Ocorreu porque A gente estava ali Não Não ocorreu porque A gente estava ali Eu não Todo mundo Não tinha preocupação Nenhuma em morrer Não tinha nenhuma Preocupação Todo mundo Estava ali feliz Descarregando Suas alegrias Tecnicamente Como eu sempre Bato nessa Quando me falam Isso Eu não tenho Obrigação De saber O que é Uma norma técnica Eu não tenho Obrigação De saber O que é Uma NBR Eu sei Por causa Do meu curso Obrigações Essas Mal Cumpridas Foram dos órgãos Que deveriam ter Fiscalizados Para esses Que foram feitos Então Essa história De Os culpados Foram os pais Ou isso Tu não larga Um filho Ou tu não entra Num hospital Estou entrando Num restaurante Pensando Que alguma coisa Vai dar errado Não Já existem Órgãos específicos Para já suprir Essa necessidade Da gente Então Voltando No caso Da União Ali naquela tenda A gente Se abraçava E foi chegando A gente Via a solidariedade De quem a gente Nunca conheceu De gente Que só passava Para dar um abraço De gente Que passava Para cantar Ou Fazer uma massagem Enfim Bastante gente Que se disponibilizou Da vida Particular Para ajudar Um bem maior Eu acho Que Essa coisa Essa palavra União Para mim Foi muito forte De todos Mesmo com as impossibilidades Da mãe Por exemplo Da Isabel Que vem Do outro lado da cidade Com seus filhos E ficou Dias e dias Ou Da tia Wanda Que saiu De outra cidade Ou Outros pais E mães Que saem Para cá E vêm Para cá Mesmo Para dar Um abraço Eu acho Que isso As pessoas Não percebem O quanto É dificultoso Mas mesmo Assim A gente Não desiste E a gente Não vai Desistir Das coisas Porque se eu Esquecer É a mesma coisa Que eu dizer Que eu me esqueci Ali dentro Então Eu não quero Como eu não quisesse Se fosse uma fatalidade Comigo Eu não quero Que aconteça Eu não quero Que a memória Dos meus Quinze amigos Se percam Que não sejam Em vão Eu acho Que a solidariedade E o acolhimento De todos Nos uniu E vai ainda Nos unir Muito mais Para a frente Obrigado A presença Do Mike E do Gustavo Ela tem Um significado Bastante importante Que é Legitimar Que os depoimentos Dos sobreviventes Eles tenham espaço Falar sobre Como viver Não é nenhuma obrigação Mas enfim Ninguém pode ser proibido Para se manifestar E eu posso dizer Para vocês dois Que enquanto vocês falavam E eu olhava Para os familiares Para os pais Para as mães Nesses momentos É como por um lapso De minuto De segundo Eles conseguissem Encontrar os filhos Deles Em vocês Passo a palavra Então Eu me chamo Vanda da Corso Eu sou a mãe Da Vitória Eu sempre me identifico Assim Porque tem uma Particularidade Nessa história Quando eu fiz O curso De pedagogia A Vitória Estudava No Coronel Pilar E eu fui Convidada A fazer Meu estágio Lá Então Todo mundo Identificava Ela como A filha Da Wanda Tu é a filha Da Wanda Tu é a filha Da Wanda E ela se incomodava Com isto No dia 28 De dezembro Um mês Antes de ela falecer Ela disse Mãe Terminando meu curso Eu vou Para a Espanha E quando voltar Eu vou ser Motivo de orgulho E tu vai Passar a ser A mãe Da Vitória Quis o destino Que seja assim Eu sou Wanda Da Corso Mãe da Vitória Mas eu também sou mãe De todas as Anas De todas as Marias De todas as Berenices De todos os Paulos De todos os Vinícius De todos os Sérgios De todos os Augustos De todas as Andrielles De todas as Flávias De todos os 242 Eu não perdi Só um filho Em particular Cinco Mas À medida que Nós fomos Nos unindo Nos encontrando Dividindo a mesma dor Dividindo as mesmas lembranças Eu perdi 241 E o Volnei Quando fala Que os dois meninos São sobreviventes Eu concordo Mas também Nós somos sobreviventes Ninguém nos enxerga Como sobreviventes Porque a dor de lacerante Que temos Do vazio Da falta do filho Num quarto Da falta do filho Na mesa Quando tu vai ao supermercado E aí tu te dá por conta Que está pegando o shampoo O creme Que usava Que gostava Daquela porcaria Daquela Sabe daqueles salgadinhos Horrorosos E pedidos E então Nós sobrevivemos Todos os dias É uma luta constante Da sobrevivência E eu Li Casualmente Num livro Do doutor Márcio Não exatamente Com essas palavras Que a memória É uma forma De reconstrução De recordação E hoje Nós vivemos Dessa memória Nós vivemos Dessa lembrança Por muito tempo Na minha casa Eu me mudei Quatro vezes Porque eu nunca mais Achei O meu lugar Porque o meu lugar Era com a minha filha Junto de mim E então assim Eu espalhava Os objetos dela Para que eu pudesse Encontrar ela Nos momentos Mais Distintos Porque para mim Era muito importante Encontrar a vitória Num banheiro Num quarto Numa gaveta E Hoje Passado um pouco Isto Eu tenho uma cômoda Em que eu Aglomero as coisas Da vitória E abro a cômoda Inúmeras vezes Porque A memória A lembrança Da vitória Eu sei Que todos os pais Fazem isto É a mesma memória A mesma lembrança Dos seus filhos E assim Vai ter muito E muito tempo O tempo Ele é contra Todos nós Porque o tempo Ele só aumenta a dor Ele aumenta o sofrimento E quando nós vemos A impunidade Que vigora Neste caso O descaso Das autoridades Dos entes políticos A dor aumenta E ela aumenta Ela é dilacerante Porque Eu me pergunto E assim como Cada um dos pais Pergunta Que culpa Tenho meu filho Para ter morrido Qual foi a culpa Que ele cometeu Qual foi a responsabilidade Que ele cometeu O que eu fiz De errado Que deixei meu filho morrer Por que eu não estava lá E aí Eu não vou ter respostas Porque quem deveria Me dar as respostas Viram as costas Viraram as costas E se nós não tivéssemos O acolhimento De muitos De uma estrutura Que foi feita Não sei o que seria E mesmo assim Este acolhimento Em muitos momentos Ele é falho Em muitos momentos Ele é ineficiente Porque nós temos Uma rotina Que foi tirada De nós Foi quebrada Nós somos assim Como seres Como pessoas amputadas Tu pode Colocar uma prótese Ou uma órtese Nunca mais Vai ser aquele Membro de verdade Então Nos tiraram assim O bem mais precioso Principalmente Para uma mãe Que ela leva Nove meses Aquele filho Na barriga Tu projeta Todo um futuro Muitas vezes O teu próprio ser Está projetado ali Tudo aquilo Que tu não realizou Tu quer realizar Com teu filho Tu passa por Todos os tipos De adversidade E de sacrifício E tu te espelha E te orgulha Daquele ser Que tu construiu A minha menina Assim como Quando eu vou falar dela Eu sei que estou falando De todos Era de um altruísmo Que não era próprio Da idade dela Ela era muito alegre Ela era faceira Iluminada Ela gostava de sair Mas ela tinha um senso De responsabilidade Enorme Ela tinha uma justiça social Que ela chorava Quando ela não podia Fazer alguma coisa Quando ela se sentia Impotente Perante alguma coisa Que não era justo Que não podia estar acontecendo Então hoje Eu me vejo Vitória Hoje eu me vejo A minha filha Assim como eu reconheço A minha filha Em cada um dos pais Assim como eu reconheço A Vitória No Mike No Gustavo Em todos aqueles Que sobreviveram E quando eu encontro Algum sobrevivente Eu sempre digo Muito obrigada Por estarem vivos Muito obrigada Por estar aqui Porque eu gostaria Muito que a minha filha Que a minha filha Estivesse aqui Como ela não está Tem um outro Despertar Da memória A justiça Como disse Ela tinha uma justiça social Muito grande Então eu jamais Vou abrir mão De buscar Respostas De buscar a justiça E eu quero aquela justiça Mais justa Pode ser assim Repetitivo Mas eu quero uma justiça Que seja justa Que cada um Das pessoas Seja responsabilizada Dentro daquilo Que deixaram de fazer Dentro daquilo Que deixaram de cumprir A lei Porque todos nós Somos pagadores De impostos Todos nós Somos pagadores Das nossas dívidas E quando assim Não fazemos Batem na nossa porta E eu pergunto Para todos Que porta Eu bato Obrigada Obrigada Obrigado Obrigado Vanda A escolha A tua escolha Para estar aqui Também considerou Que você teria A capacidade De falar Em nome De todos Os familiares Como familiar E como sobrevivente Tem razão De ter lembrado Então eu passo A palavra agora Ao professor Márcio Seligno Obrigado Está funcionando? Alô Boa tarde Obrigado Para mim É na verdade Uma enorme honra Estar aqui Ter sido convidado Para estar aqui Eu poderia estar Na Unicamp Com meus alunos Trabalhando normalmente Mas eu fiz questão Quando eu recebi O convite Imediatamente De falar sim Porque eu acho Que a gente tem Um dever Moral Ético E político De nessas horas Saber Expressar A solidariedade Saber refletir Sobre esses momentos De inflexão Na nossa vida E no caso O que aconteceu aqui A gente está falando Da vida De uma cidade Da vida de cada um De vocês Pais De cada um Daqui de Santa Maria Mas de cada brasileiro De cada indivíduo Do mundo Porque o que aconteceu Aqui foi uma coisa Extremamente grave Eu estou aqui Na verdade Quase sem palavras Para expressar Todos os absurdos Que envolvem Esse caso Nós vivemos Numa sociedade Que é marcada Por uma série De pactos Quando você Entra num restaurante E você pede Uma comida Você acha Que você vai comer Aquilo E vai se alimentar Você não acha Que você vai comer Aquilo E cair morto Quando você Entra numa boate Você acha Que você vai se divertir Você vai dançar Você vai ser feliz Você busca a vida E a felicidade Como todo mundo Busca Com todo direito E o jovem Busca isso mais E isso é maravilhoso Isso é a força Da juventude Essa é a base Da sociedade Da vida E quando a gente Busca a vida A gente encontra A morte A gente encontra Uma coisa Que estava ali Montada Na verdade Só esperando O momento De ser disparado Uma bomba relógio Quer dizer Isso não pode acontecer Lamentavelmente Isso acontece Lamentavelmente Isso se repete Isso não pode acontecer Então Isso que aconteceu aqui Esses momentos De memória Eles são fundamentais Por quê? Porque esses momentos São momentos Que vão fortalecer Vocês Pais Vocês sobreviventes Pais sobreviventes Sim, Wanda Claro O ser humano Nenhum animal Foi feito Para viver A morte do filho Eu sou pai A gente A gente A gente Se alimenta Como você falou muito bem Da vida Dos nossos filhos A partir do momento Que a gente tem filho A gente se sente Eternizado Essa que é a mágica Da vida A gente Sente que a gente Supera a morte E de repente Trazem a morte Para o nosso filho Quer dizer Isso Como eu falei É um conjunto De absurdos Tão grandes Que a gente está Encontrando aqui Nesse caso E dessa revolta Eu volto a falar Eu falei isso hoje de manhã Aliás É um lema De vocês aqui Transformar O luto Em luta E é uma luta Que transcende Eu volto a falar Essa história De Santa Maria Porque é uma luta De nós brasileiros Que queremos Cidadania A gente quer ter o direito De poder Ter uma vida decente Andar na rua Sem ter medo Entrar num ônibus Com segurança Numa boate Num restaurante E etc E isso falta No nosso país Então quer dizer Eu estou aqui Na chave Da insuficiência Se falou muito De insuficiência Aqui As palavras São insuficientes O serviço de atendimento É insuficiente O trabalho de luto É insuficiente Porque não existe Como sanar Uma ferida dessa Essa ferida Lamento informar Ela vai ser aberta Para sempre Ela não tem como se fechar Mas dessa ferida A gente tem que tirar As lições Dessa ferida A gente tem que saber Tirar força Transformar A morte Em vida Para os que sobreviveram Para os que estão aí Para os que virão Essa que é a grande tarefa Nossa De vocês e nós Então quer dizer Eu fico honrado De estar aqui Nessa praça De estar participando Disso que o Volney falou Quer dizer De uma vida aqui Num momento De rememoração Dentro de uma cidade É uma coisa Que eu nunca participei Na vida Fiquei imaginando Como é que vai funcionar Isso Falar numa praça pública Sobre questões Que são questões Também extremamente íntimas A gente está falando aqui De luto De perda A Vanda falando Do quarto Das coisas Da filha dela Quer dizer De toda essa Essa questão Que é a esfera íntima Mas a vida É isso A vida Ela é composta Dessas esferas E aqui a gente está Vendo um encontro Justamente Entre o baís íntimo E a esfera pública E a esfera pública Tem que aceitar isso E aprender a aceitar Esse encontro Quer dizer Essas Esses ostracismos Isso que o Michael falava aqui Vocês são culpados Isso é uma coisa doentia Gente Isso é uma coisa Que é absolutamente inadmissível Essa total falta De compaixão Como falava a Rosana Quer dizer Temos que aprender A nos colocar No lugar dos outros Existe uma questão Na compaixão Que é perversa É como se Quanto mais longe A coisa acontece Menos nos toca Mas não devia ser assim A gente tem que aprender A se colocar No lugar dos outros Não é porque eu moro em São Paulo Que o que acontece aqui Não me atinge Isso não existe Isso não é humano Isso na verdade É um movimento de defesa Que a gente constrói Para nos preservar De uma maneira egoísta E é esse egoísmo Que leva a esse tipo de acidente Porque é óbvio Que se você não for Uma pessoa egoísta Se você pensar nos outros Você não vai fazer Esse monte de absurdo Que foi feito Para acontecer um acidente desse Você vai ser responsável Você vai saber Que você tem A vida das pessoas Na sua mão Como por exemplo Um piloto de avião Ele tem a vida De todo mundo Daquele avião E a gente Quando entra no avião A gente confia nele E a gente tem que confiar Senão as coisas Não funcionam Como eu falei Então essa Isso que está acontecendo aqui Esse reencontro Com o passado Que está acontecendo hoje Que eu devo dizer São sentimentos Profundamente ambíguos Porque eu estou Profundamente entristecido Mas eu fico também Carregado de forças Por essa força de vocês De ver que está Germinando novamente Essa luta aqui A partir desse reencontro Com a esfera pública A gente vê um prefeito Aberto também ao diálogo Porque o que aconteceu aqui Foi, pelo que me falaram Uma prefeitura Uma esfera política Que se fechou ao diálogo E é o oposto A esfera pública É uma esfera que tem que estar Voltada para a população E não barrar a população E o diálogo Então esse reencontro Ele é fundamental E é desse reencontro Que a gente vai começar A reconstruir Eu falo a gente Porque isso é uma coisa Que vocês fazem Mas eu acho que todo mundo Tem que estar envolvido Essa nova Esse novo espaço de memória Esse novo espaço de cidadania Construir Por em processo Isso que estava estagnado Como a boate quis Ela está Como ela estava Quatro anos atrás Como uma cápsula Fechada de tempo E a gente tem que pôr As coisas em movimento A gente tem que pôr O trabalho de luto De elaboração Em movimento Junto com esse trabalho Da justiça Que é a banda palavra Que é fundamental Porque justamente Esse é o canal Que é constituído Na nossa sociedade Já há milênios Para se lidar Com esse tipo de questão Quando existe Uma ruptura Do cumprimento Das leis Das regras A justiça está aí Para sanar isso A justiça não pode estar aí Só para proteger os poderosos Como lamentavelmente Acontece Em países como o Brasil É o contrário A gente tem que trazer A justiça para nós Trazer a justiça Para as vítimas Não deixar a justiça Só proteger os poderosos Então o que está acontecendo Aqui por exemplo Membros do aparelho jurídico Estatal Processando os pais Isso é outra perversão Inadmissível Quer dizer Se a gente conta isso Para pessoas De outros países A gente tem aqui Nossa colega argentina Para comprovar Vão falar Mas o que é isso Que loucura é essa Quer dizer Isso não pode acontecer Gente Por isso que eu acho Que a gente está vivendo agora Um renascimento Dessa cidade A partir dessas cinzas Pensar a questão Então Das marcas Da memória Existe A tradição Não sei se aqui Nessa praça tem Existe a tradição Dos monumentos Os monumentos Às grandes pessoas Os grandes políticos Os generais E etc Que enfeitam As nossas praças Até hoje Mas o que a gente aprendeu Ao longo do século XX Foi um século De catástrofes De genocídios De guerras terríveis Foi Fazer as marcas Da memória Do massacre Da população Civil comum Isso é fundamental Porque isso constitui Uma nova cultura política Não mais a cultura Que só valoriza As grandes guerras As vitórias E etc Que na verdade Isso aí foi uma construção Do século XIX Que levou A um monte de guerra E a milhões de mortos No século XX Nunca se assassinou Tanto o ser humano Quanto no século XX Por causa desse tipo De ideologia E construiu Uma outra cultura política Que é a cultura Da solidariedade Da compaixão Da construção Do comum Viver juntos É isso que importa E as marcas Da memória De um acidente desse É fundamental Porque fazem Com que a gente Tenha condições De refletir A cada momento Como a gente lida Com a outra pessoa Qual o tipo de vida Que a gente quer pra nós Que tipo de sociedade A gente quer A gente quer uma sociedade Onde as pessoas Queiram ser uma Mais esperta Que a outra Que provoca esse tipo De coisa Que aconteceu aqui Ou a gente quer Uma sociedade Onde as pessoas Possam realmente Ser solidárias E acreditar Uma na outra Ter confiança Nesses pactos Que como eu falei A vida é constituída Por pactos Se a gente vive Em sociedade O espaço Para essa memória Inclui também O espaço Para o testemunho Como o Valnei Colocou muito bem Quer dizer Um local Como esse Mas não só Nas escolas Educadores Que tem que levar Vocês sobreviventes Pais Pais sobreviventes Para falar sobre isso Construindo então Essa nova cultura Da memória Na cidade Contra Essa imposição Desse esquecimento Contra esse tipo De agressão Que estava acontecendo aqui Que não pode De modo algum Voltar A acontecer O testemunho É interessante Ele é pensado Tradicionalmente De duas maneiras Existe o testemunho jurídico Que é esse testemunho Que se faz Na justiça É um testemunho Que se quer Positivo Exato Como se pode Pudesse ser Um tipo de coisa De uma precisão Factográfica Que na verdade A gente sabe Que é impossível Está aqui o jornalista Também para falar disso Aliás, gostei muito Da tua fala, Marcelo Quando você dizia Que não existe Jornalismo neutro Imparcial De fato Isso é uma parte É uma mentira O jornalismo Que se diz Neutro e imparcial É o jornalismo Que não quer assumir O lado que está defendendo Não existe isso Essa ideia Da justiça Com essa venda Nos olhos A gente sabe Que ela está Na verdade Cega Para os nossos problemas Ela tem que tirar A venda E saber olhar Para os nossos problemas Senão ela não é justiça Ela é a injustiça Então Essa Até perdi um pouco O fio da meada Então Esse testemunho Jurídico Que é impossível Ele tem que ser Suplementado Por esse testemunho Daqui Que é um testemunho Que tem choros Tem lágrimas Tem soluços Tem silêncio Tem rupturas Mas é isso que é a vida É isso que constrói Na verdade A seiva Da nossa vida E vocês Eu volto a dizer Vocês têm coragem De dizer a verdade A testemunho É aquela pessoa Que fala Sabe que vai ferir Outras pessoas Que não querem ouvir Aquela verdade Que prefeririam Esquecer Virar a página Mas vocês estão Escrevendo essa página E essa página Tem que ser escrita Por vocês Que vocês que estavam lá Vocês que viram Vocês que portam Essa verdade É uma verdade dura É uma verdade de morte É Uma verdade suja É porque foi uma sujeira Que aconteceu ali com vocês Mas essa verdade Tem que ser portada Tem que ser carregada E essa desautorização Da dor de vocês Que a Rosana Lembrava aqui Não pode mais acontecer Vocês têm que ter Um local Na verdade Um local Que é onipresente Na vida de vocês E no espaço da cidade De estar portando Essa verdade Para construir Essa comunidade Que vai É uma comunidade Que estabelece A liga Através também Do sofrimento E a gente sabe Que na nossa vida A nossa identidade É marcar através Dos nossos antepassados Dos nossos mortos São eles Que por assim dizer Constituem A nossa vida E a nossa identidade E a partir Dessa solidariedade A partir Dessa nova Desse novo pacto De memória Um novo pacto cívico Que eu acho Que a gente está vendo Nascer aqui Que eu espero Que vocês continuem Continuem dando Esses passos E eu só posso agradecer Por esse convite De estar aqui Eu nunca aprendi Tanto em 24 horas Quanto aprendi Nessa minha estadia aqui Em Santa Maria Muito obrigado a vocês Obrigado Professor Márcio E em seguida Então a gente Deixo a palavra disponível Se alguém do público Quiser se manifestar Ou mesmo aqui Do palco Retomar Está disponível Eu faço o convite Enfim De que vocês Possam participar Porque a proposta É que esta conversa Seja uma conversa Efetivamente Então Sejam bem-vindos Se alguém Se alguém quiser fazer Alguma pergunta Para qualquer um Que estiver aqui Que estiver ao nosso alcance E se a gente puder ajudar Fiquem à vontade Porque é uma forma Também De a gente Continuar Falando Discutindo E mostrando Certas coisas Que estão encobertas Seria muito interessante Que todos participassem Também depoimentos De outras pessoas Familiares Jovens Que estiveram na boate Por favor Sobe ali Bom Eu sou A mãe Do Luiz Eduardo Partiu Antes De mim Infelizmente Eu pensava Que Eu ia chegar A ser avó No caso Com ele Embora eu tenha Um outro filho De 22 anos Mas aí Não foi possível Mas na verdade Eu estou aqui Para dizer para vocês Que eu precisava Falar Que todas as vezes Que eu vi Os pais Naquela tenda Sozinhos Uma minoria Meia dúzia Eu me chateava Embora muitas vezes Também eu não estivesse presente Por outros motivos Porque a gente Nunca tem um problema só E nem Nem aqui Todo mundo tem Várias Situações Para Caminhos Para percorrer Difíceis Mas o que me Chateava mesmo Era essa Solidão Dos pais Na nossa cidade Que eu nasci aqui E eu vou ser sincera Eu me desiludi Um pouco Com a minha cidade Desculpe eu dizer Mas eu precisava Dizer isso Porque Eu acredito Que os nossos filhos Hoje Estão bem Eles estão Num lugar E eu acredito É uma crença Minha Muito melhor Do que nós Porque nós Ainda temos Muito o que passar E infelizmente Nós vamos passar Ainda muitas coisas Difíceis Nessa vida E isso A gente tem Que ser realista Nós não vamos Ficar aqui Para semente Nenhum de nós Infelizmente Eu pensava Que a gente Ia primeiro Que eles Como os nossos Pais Os avós Não é assim Que funciona E eu acordei Para isso E eu gostaria De dizer Acordem Acordem Santa Maria Vocês têm Que acordar Para aqueles Que ainda Acham Que chorar É lá Num canto De um quarto Sobre a foto De um filho Eu nunca Pensei Que eu Estaria hoje Como todos Esses pais Aqui Chorando Pela partida Do meu filho Antes de mim Então gente Se Santa Maria E Eu acredito Que outros Estados Também Porque foi Uma coisa Que não Aconteceu Só aqui Mas A minha Cidade Onde eu Nasci Onde eu Quis morar Que eu Lutei muito Para voltar Para cá Não acolher Não se ajudar Não entender Que a gente Vai ter Que lutar Por coisas E a gente Não pode Se omitir A omissão Para mim É a pior Coisa Que pode existir Por quê? Porque a gente Concorda E baixa A cabeça E aceita Que nossos Filhos Sejam Tirados De nós De uma forma Banal De uma maneira Que até agora Eu não entendo Foram nove meses Que a gente Cuidou Eu queria ter ele De volta Aqui Que era Para poder Proteger Então gente Primeiro eu quero Agradecer A esses pais Aqueles poucos pais Que eu vejo Na tenda Porque Muitas vezes Eu não tenho A coragem Que eles têm Muitas vezes Eu me sinto Desanimada Não só Com isso Mas com as coisas Que eu estou vendo No nosso país E eu como professora Trabalho com crianças Pequenas Eles ainda estão A gente tenta Passar para eles Uma coisa que Talvez a gente Não está preparado Para passar Porque a gente Mostra para eles Um mundo Que já não está Mais existindo As pessoas Não se olham mais Tem gente Que passa Dez Minutos Com a sua família E quinhentos No celular No face E não olha mais Para quem está Do seu lado E quando Meu filho partiu Eu vou agradecer E eu sei Que existe um Deus E ele foi Muito bom Comigo E vocês Talvez Não vão entender Mas quando Eu Eu ouvi uma coisa Dizendo assim Teu filho está morto E ele está na Kiss Ele não saiu De lá Porque estavam Procurando os hospitais E eu ouvi direitinho Teu filho está morto E ele está na Kiss E quando eu pedi Para alguém procurar ele Às oito da manhã Porque ainda estavam Nos hospitais Ele estava lá dentro ainda No banheiro Com mais Nem sei dizer quantos Então gente O Deus Que a gente tem É um só Não existe Jesus não disse Que a gente deveria Se dividir Diante das coisas Que a gente Deveria se ajudar Se o meu filho partiu Eu estou aprendendo Quantas vezes Eu não fui também Omissa Diante de tragédias Que eu nem me lembrava Que haviam Mas hoje Eu tenho consciência Do que tem Nesse mundo Do que está acontecendo Então Dizem que Quanto mais A gente conhece Mais ele será cobrado E eu conheço Que a gente Não pode mais Se omitir E nem ficar Em cima do muro Ou então Ter um lado Nós não temos Lado nenhum O nosso lado É o da vida Da vida De todas as pessoas Pela qual Nós ganhamos De presente E se a gente Não tiver A capacidade De se colocar No lugar Do outro Acho que a gente Tem que se tratar Eu estou me tratando Eu estou indo Numa psicóloga Eu estou indo Num psiquiatra Não é porque Eu perdi o meu filho Porque eu estou Consciente De onde ele está Para mim E isso é uma Coisa pessoal De cada um Eu sei que ele está bem Mas nós Estamos doentes Porque nós Não estamos Enxergando Realmente Quem é que Viemos fazer Nesse mundo Ganhar dinheiro Nenhum deles Levou Vocês viram Alguém com dinheiro No caixão Quando tiveram Toda aquela turma Naquele lugar Horrível lá Que foi Uma cena De guerra Não tinha dinheiro Nenhum ali Enterrado Pai nenhum Vai se vender Por dinheiro Pai nenhum Quer dinheiro Agora Nós queremos Uma mudança E a mudança Dentro de nós A gente já está Tentando fazer Mas os governantes Me desculpe Vão ter Muita coisa Para Ter que aprender E pensar Porque nós Se a gente olhar Nós teríamos Uma comunidade aqui Um ajudando o outro Mas a gente Não quer isso A gente quer ajudar A gente O outro Que se dane Não é meu problema Então Se hoje Eu estou Aqui na frente Que é difícil Vendo a Wanda O Sérgio E outros tantos Lutando Quase que Solitários E ainda Criticados Bastante Pela sociedade Porque se dividiram Santa Maria Os contra E os a favor Infelizmente Foi isso que eu vi E eu não estou aqui Porque Quer mostrar Não Eu nem queria estar aqui Eu queria estar com meu filho Na minha casa Seria cômodo E essa aqui Isso aqui que está aqui Não representa Santa Maria Isso aqui não é nada Santa Maria tem quase 300 mil habitantes Hoje É o primeiro dia Depois Desses Quatro anos Que eu posso dizer Que eu me sinto Orgulhosa Um pouco mais É Mais assim Emocionada Com a minha cidade E eu espero Que a partir de agora Nós não estejamos aqui Para defender ninguém A não ser A vida Que nós ganhamos de presente Não me importa De que lado é Se tem um lado Eu não sou política Eu não Não tenho partido Como diz o meu partido É um coração partido Então gente Eu tinha que dizer isso Porque A gente fala tanta besteira Tanta coisa assim Que vem Mas eu Como mãe Do Luiz Eduardo Eu posso dizer Que hoje Onde ele está Ele está orgulhoso De todos nós Não só ele Como todos esses jovens Porque eles eram jovens Como dizia De boa Eles eram jovens Alegres Eles eram jovens Batalhando Pelo futuro Que não veio Desculpe Mas eu precisava dizer Santa Maria acorda Acorda enquanto tem tempo E nós Colocamos as pessoas Para nos representar E essas pessoas Que a gente coloca A gente coloca Pensando No melhor Para todos Se não for assim Não vota Se for para pensar Na tua O teu bem-estar No teu umbigo Não vota Porque tu não vai estar Ajudando a todos Então Me desculpe Se tem alguém aí Que está aí Mas eu quero dizer o seguinte A gente vota Nas pessoas E o meu filho Foi um Ele foi procurar Na internet Ele era oficial Escrevente Fazia três meses Concursado Ele viveu ainda O sonho dele Muitos desses Não viveram Não puderam viver Ele trabalhou Por três meses O primeiro salário dele Ele saiu gritando Na rua Com todo o dinheiro Na mão Ele tirou todo o dinheiro Do banco E saiu na rua Caminhando lá Na cidade De três passos Em três meses Ele conseguiu Realizar o sonho dele Quantos não puderam Por quê? Porque quando a gente Pensa em fazer alguma coisa A gente pensa na gente Quando eu abro alguma coisa Eu quero lucrar Sinto dizer A gente quer lucro A gente quer dinheiro E faz parte Todo mundo Quer viver bem Mas não pode ser Só para mim Eu tenho que primeiro pensar O que eu vou fazer É bom para os outros? Eu vou poder fazer Pelos outros também? Ou é só a ganância De eu querer A custa Da vida alheia? E aí Alguém vem me dizer Assim Não Mas ninguém queria Claro que não E eu vou ser sincera Eu acho que ninguém Realmente queria isso Dessa consciência Mas a gente sabe Que quando a gente Faz uma coisinha Um pouquinho errada Um pouquinho torcida Para beneficiar Para baratear Para... A gente acaba Metendo o pé pelas mãos Então, gente Luiz Eduardo Onde tu estiver Meu filho Pode ter a certeza Talvez esteja nascendo Uma nova Santa Maria Mais unida Pode ser que esteja nascendo Governantes mais Conscientes E agora meu marido Que está chegando De fora Está tocando aqui Mas assim Eu acredito Eu ainda aposto Na vida E eu aposto Num lugar Onde a gente Vai poder Ainda viver Como Deve ser De verdade Um abraço A todos esses pais Apoiem Não virem as costas Não critiquem Não julguem Porque a gente Não sabe o dia de amanhã Olha nós aqui Tá? Desejo que Deus Abençoe a todos nós E meu filho Luiz Eu te amo Onde vocês estiveram Eu te amo Te amo muito Obrigada Meus amigos Uma boa tarde Já quase boa noite Eu Sensibilizado Com a presença De vocês E As manifestações De todos Os amigos As pessoas Que estiveram Se manifestando Pais Amigos Os amigos Vítimas Da vaticice Eu quero Me apresentar Eu sou Ivan de Moura Eu sou músico Sou radialista E na época Eu era Acadêmico Da tecnologia De alimentos Do CCR Aonde A boate Aonde O CCR Era um dos Promotores Da boate Junto com a veterinária Seu tecnia Agronomia Era assim Eu fui convidado Como músico Para fazer Uma apresentação Lá Tocar um violãozinho Eu sou Digo Não, não tinha Aquele dia Eu não tinha Intenção Aí O que Ocorreu Tive Uma Uma aluna Minha Uma aluna Assim Foi duas Três Aulas De violão Mas Filha De um Grande amigo Meu Meu patrocinador Eu tenho Alguns CDs Gravados Que é a Chayana A Chayana Filha do Beto D'Aleia E a Chayana Acabou indo Na boate Kiss E faleceu Junto Com Três Amigas E eu Era convidado Para participar Lá Na boate Kiss Naquele dia E não fui Tinha dois Parceiros Meus Da tecnologia De alimentos Que eram meus Parceiros De tomar Mate Demanhecido Os dois Faleceram Então Para mim Foi muito Ruim Então A minha Solidariedade Com vocês É igual Porque Eles eram Com meus Irmãos Ela era Com a minha Amiga Com a minha Filha Com a minha Irmã Filha Do Beto Antolino Lá Do Passo Do Verde Não sei Se ele Está aí E aquilo Ali Para mim Eu sou Homem Velho Velho Já Sou Até Estudante De volta Da universidade Sou estudante De sociologia E lá Eu encontro Parcerias Muitas Parcerias Que tinham Amigos Que infelizmente Tiveram Essa trágica Episódio E eu vou dizer Uma coisa Para vocês Um depoimento Que eu quero dar Para vocês Vai ser Bem interessante Eu moro ali Do lado Da boate Que isso Era madrugada E eu estava Assistindo o filme E eu disse Para minha mulher Digo Está acontecendo Uma coisa Muito estranha Que é demais De ambulância É demais De bombeiro E eu saí E o que aconteceu Foi um horror Uma menina Me falou Que disse Que tinha Uma Um hábito Depois eu voltei E fui socorrer As pessoas E um Um senhor Que estava É da Brigada Que era Amigo De um Músico Que era Meu amigo Ele é filho Do Brigadiano Ele disse Ivan Não entre lá Eu ia salvar Lá Eu já tirei a camisa Eu já ia Eu sou Barbalismo Total Eu já ia salvar Ele disse Não vai Não vai Não vai Pelo amor de Deus Enquanto As pessoas estão mortas Aí eu desisti E aconteceu Aquela coisa horrível E o outro detalhe Era para eu estar Trabalhando na boate Porque eu fui convidado Para fazer um show No meio da boate Eu ia tocar o violão Porque eu toco Um violão Eu sou músico Mesmo Sou profissional Eu ia tocar Um violão Com música Missioneira No meio do baile E acabou Não dando certo Porque o tal O Kiko Disse que Não, não Vamos deixar Para outra hora Não sei o que Me salvou a vida Gente Muito obrigado Não quero mais falar Não tenho mais condições Mais alguém gostaria de se pronunciar Dar seu depoimento O microfone Foi falado Que as pessoas Deveriam se colocar No lugar das outras Que a gente escuta Muito Que tem que parar Com essas funções Parar com a vigília Parar de perguntar Parar de escrever De falar Mas aí eu vejo Que quem está aqui Entende Isso que Vocês estão dizendo Mas como fazer A sociedade Entender Os que não estão aqui Porque, por exemplo A minha mãe É uma das que está sendo Processada Por ter citado O nome de um advogado Ela não ofendeu ninguém Ela citou um nome E as pessoas Me encontram na rua E perguntam assim Ai, como é que está A tua mãe? Aí eu digo A mãe, está bem A gente faz churrasco A gente faz festa A gente dá risada A gente fala Do meu irmão A gente tem uma vida Para frente Com a memória Sempre Ele faz parte Ele é aquele lugar Na mesa Mas a gente está Para frente Mas eu pergunto assim Na verdade Quando me perguntam Para parar Dizem assim Ai, vocês têm que deixar Eles descansarem Vocês estão torturando As almas Só que para mim É tão claro Que as coisas do céu São do céu E as coisas da terra São da terra Talvez tenha acontecido Isso com esses pais Guerreiros e fortes E como diz Deus não te dá Uma cruz maior Do que tu pode carregar Que seja Para mostrar Que a gente pode fazer A diferença E que a gente pode cobrar Sim Que os lugares Sejam seguros Que as pessoas Tenham responsabilidade Pelo que se propõe A fazer Mas a minha pergunta É como Como passar isso Como fazer No ano que vem Que vamos estar fazendo Cinco anos A praça realmente Esteja lotada Como eu imaginei Que estaria Até porque O Marcelo convidou Eu digo Bom, se o Marcelo Convidou Que nem está aqui E digo Vamos fazer um mate Vamos para a praça Vamos fazer parte disso Queria Queria colocar um ponto importante Antes de Ninguém tem a resposta Mas a gente tem Algumas suposições Primeira coisa É que no nosso coração Por incrível que pareça A gente tem espaço Para momentos De extrema alegria Sem perder O espaço E o lugar Daquela dor E daquela pessoa Que ocupa Que não está mais Entre nós É possível Rir, brincar Fazer um churrasco E ainda assim Manter vivo Aquela pessoa Que pela sua ausência Pela lacuna E o esvaziamento Que ela deixa A gente está Coberto de tristeza Então é incrível Esse aprendizado De que Nós podemos ser felizes E ao mesmo tempo Muito tristes Então acho que Primeiro Primeira coisa é isso De a gente ter Esta noção De ver Um enlutado Se eu estou na rua E vejo uma mãe E fazer as unhas Porque eu já vi gente Criticando isso Nossa, mas já está fazendo as unhas E ao mesmo tempo Saber que ela Apesar de estar Lutando para tocar Essa vida Ou esse pai Ou essa mãe Esse irmão Ou esse sobrevivente Que vai jogar um futebol Que vai de novo Dançar Isso não tira O que ele viveu O trauma A vivência A dor E as lembranças Então esse é o primeiro ponto É a gente respeitar A luta Que essas pessoas Têm Para manter E continuar As suas vidas Apesar Da falta Apesar Da dor Esse é o primeiro ponto Com relação Ao luto Em casa Algumas pessoas Têm a foto do filho E conversam com o filho Muita gente fala Nossa, você está maluco Não, não está Isso tem estudos ingleses Estudos fora do país Que falam Que a gente falar Com o nosso morto Que para nós Não é morto É uma forma De você Contar para ele Como estaria Se ele estivesse presente Você contaria Nossa, olha Hoje Digamos que você Tenha perdido Seu esposo E seu filho Se forma Você fala Nossa, hoje Seria tão importante Você estar Aqui para ver O seu filho Se formar Então assim No nosso luto Privado A gente usar A meia do filho Para aquecer Os nossos pés Colocar a caneca Dele Num lugar Especial Da nossa estante Como se fosse Um relicário Ou conversar Com a foto E dar um beijo E falar Meu filho Que saudades Como eu preciso Precisava conversar Hoje com você Isto é muito saudável E ajuda a gente A preservar Como eu falei Já que nos tiraram Um pedaço da carne Que fique um pedaço Da nossa alma Que é a presença dele E uma coisa muito séria Que um dia a Wanda Falou para mim Ela falou Eu não tenho mais O futuro com ela Eu não vou ver Minha filha Ser mãe Não vou ver Minha filha Se formar E nem casar Então Alimentar As lembranças Porque a gente Só tem o que ficou Para trás Então Esse que ficou Para trás É a única coisa Que a gente tem vivo Então a gente tem Que repetir E contar E aí sim Entra o luto público Porque o luto público Este momento É de luto público Dia 27 O janeiro 27 É um luto público Mas não precisamos Só de um monumento De um ritual Do dia inteiro Isso é muito bom De vez em quando Mas o luto público Que é aquilo que a gente Vinha falando logo no começo É o espaço Permitido Para que a gente Possa contar Sobre os nossos filhos Às vezes A gente senta Do lado de uma mãe De um pai De um filho Ou de um sobrevivente E ele nos conta Como foi Ontem à noite Sentada no chão Lá em frente A Boate Kiss À noite na hora da vigília Uma sobrevivente Começou a me contar Como é que foi Que ela saiu Então você Dar A sua escuta Àquele que conta Você Se for um sobrevivente Além de estar ajudando ele A relaborar Aquilo que ele viveu Mas se for um enlutado Você permite Que aquilo Que só é do passado Não tem mais O que construir no futuro Porque essa pessoa Está ausente Então você permite Que aquela história Que está para trás Continue aqui Então isso é o luto público É você sentar No banco de praça E tomar um sorvete E encontrar E se aquela mãe Quiser conversar E contar alguma coisa Falar Puxa, hoje Está o sol Ela gostava de sorvete de morango Puxa a vida Olha, lembrei dela Porque ela gosta de sorvete de morango É no simples Mas é nesta permissão A gente não pode se sentir mal Em falar toda hora Do nosso filho Ou do nosso morto Precisa ser Aceito Precisa ter Muito mais do que aquele que fala Aquele que escuta Porque é desta forma Que todos aqueles anos vindouros Que deveriam existir Que foram arrancados Destes jovens Possam existir Pelo menos Na lembrança Do que eles viveram Então eles continuarem falando Então isso é o luto público E o luto privado Mas em relação à resposta É uma pergunta muito difícil Porque nós Como seres humanos Às vezes somos muito cruéis também Então muitos de nós Não gostamos De que a parte dolorosa da vida Fique estampada o tempo inteiro Então quando ela coloca Como fazer com que as pessoas Porque estas pessoas aqui Não representam só elas Santa Maria Tem muito mais Como fazer para os demais Se sensibilizarem Eu acho que primeiro Enquanto a gente vê na tenda Três pessoas ou quatro No frio ou na chuva Molhando seus pés É trazer mais gente Na medida em que você Aumenta a força do grupo Você aumenta a influência Nos demais E aqueles que Estavam isolados Sozinhos Porque eram os enlutados E passam a ter Outras pessoas Que se Se sentem honrados Em poder conhecer A história dos seus filhos Em poder ouvir o nome Que idade tinha O que estudava E vai até vocês E conversa E convive Com esta história Rememoriza esta história Você começa a mostrar Que isto é bom E é importante E isso é uma influência Nós só conseguimos influenciar Se nós nos unirmos Enquanto estivermos Em três ou em quatro E nos desiludirmos Que eu acho Que a mãe que veio falar aqui em pé Ela está coberta de razão A gente acaba se desiludindo De tanta rejeição Mas é isso que nós não podemos É exatamente o movimento contrário Que são aqueles pais Que estão resistindo Então se todas estas pessoas Claro Cada um no dia que pode Na hora que pode Mas passar a ter O seu direito do luto privado Mas fazer jus Ao direito do luto público De falar sobre o seu filho De abertamente dizer assim Puxa, hoje eu estou com saudade do Luiz Hoje eu estou com saudades do Gustavo No domingo ele gostava de fazer Você falar Torná-lo vivo novamente E usar esse espaço E nós lotarmos um pouco mais De presenças Como estamos fazendo nessa praça hoje Aquela tenda Ajudar que aqueles vigilantes da memória Não estejam sozinhos A gente pode trazer mais gente Na minha opinião A resposta é difícil Mas só uma maneira De trazer mais pessoas É estarmos juntos E mostrarmos que somos Mais que três pessoas E aqui vocês acabaram De mostrar isso Não sei se o professor Quer ajudar A complementar um pouco Essa resposta Mas assim É uma resposta difícil A resistência E a influência Boa Para que nós não sejamos Mais pessoas Que nós temos um lado Todos nós O lado bom E o lado mal O meu eu melhor E o meu eu menor Se nós dermos corpo Ao nosso eu menor Nós seremos individualistas Egoístas E já que não é comigo Eu vou passar meu domingo Em casa assistindo televisão Mas se nós tirarmos isso E nos propusermos A ficar cada vez mais juntos E tratando disso Não toda hora Mas a sempre que possível A gente pode trazer mais pessoas Não sei se eu respondi a pergunta Mas eu acho que é influência Mesmo Eu concordo inteiramente Rosana Só estava pensando aqui Numa pequena questão Estou vendo que tem pessoas Que tem quase como Uma vergonha do luto Quem tem que ter vergonha São os culpados desse crime Esses que são Que tem que ser envergonhados Vocês que passaram por isso Vocês não têm que ter vergonha de nada Pelo contrário Vocês têm que falar disso Então por isso que eu volto A bater nessa tecla Dos professores Radialistas Das TVs locais Universidade Criar essa cultura da memória Da maneira que for possível E quem já está Dentro dessa cultura Que continue Porque essa é uma cultura Como eu falei Ética E que vai transformar A gente tem que criar Essa onda realmente Ética a partir de vocês Para conquistar O coração dos outros Esses corações partidos Que a gente falou aqui São corações Na verdade Que tem muita força Muita força Porque foram partidos E tem muita força Por causa disso Eu só gostaria de ver Com o Mike Com o Gustavo E com a Wanda Se eles têm mais Algumas colocações Para fazerem Em seguida A gente vai encerrar Porque nós temos mais Algumas atividades Alguns dois Pequenos vídeos Que foram feitos Que seria fundamental Que nós pudéssemos Apresentar a todos Wanda Como a Rosana Estava dizendo E o professor Márcio Acabou de falar Antecipar um pouco A minha fala A Rosana nos chama De vigilantes da memória Eu tenho um orgulho imenso De ser um vigilante da memória Porque eu não tenho Vergonha do meu luto Eu não tenho Vergonha da minha dor E toda vez Que for necessário Toda vez que eu tiver Condições físicas E psicológicas Eu estarei lá Na tenda da vigília A representação A representatividade Daquilo lá É um ponto de resistência É o nosso ponto De encontro É onde Aparece de repente O Mike E ele me conta Coisas da minha filha Do último instante dela Que ele me conta Coisas de quando Eles iam para o programa Como é que ela ria Como é que ela se comportava E aí eu resgato Um pouquinho mais Aquela curiosidade De saber O que é mais Que eu não sei dela Daí quando a gente Conversa Eu conheci a Marise De uma forma estranha Porque quando a Marise Estava falando Do filho dela Eu cheguei perto E disse Tu conhecia a Vitória? Ela disse Não Estou falando do meu filho Para vocês verem A identificação Que existe Entre os jovens Entre eles A forma como eles viviam Conviviam E elaboravam suas coisas Quando eu conheci A Cida A Maria Aparecida Neves Que é a nossa famosa BO Né, Cida? Nossa famosa BO Tem também A nossa chave E cadeia Porque nós somos Assim Nominados Porque nós Não fechamos a boca Porque nós Buscamos aquilo Que nós acreditamos Que o nosso coração Exige que façamos Pelos nossos filhos Quando eu conheci A Cida Eu me deslumbrei Com essa mulher Porque eu descobri Que a Cida Ela não podia ter filhos E o dia Que ela conheceu O Augusto Ela olhou para ele E disse Este é meu Então O amor Que a Cida Tem pelo Augusto É muito maior Que o meu Que pude gerar Então eu não entendo Como é que as pessoas Não sabendo Disto Nos viram as costas Eles não conhecem Uma história particular De cada um Eles não sabem Como o senhor disse Das nossas intimidades De que nove meses De gestação Em cima de uma cama Tomando soro Para poder Segurar aquela menina Que nasceu Com quatro quilos e duzentos De uma cesárea maravilhosa Perfeita E de uma saúde Que me incomodou muito Me envelheceu anos Mas era O meu motivo de riso Era o meu motivo De satisfação Aí viram as costas Para a Cida Viram as costas Para mim Viram as costas Para a Genesi Para a Dona Marta Viram as costas Para o Sérgio Para a Nadir Mas eu digo assim A vigília É o nosso ponto De referência Ali Nós dividimos Toda a nossa dor Toda a nossa alegria Nós dividimos As nossas lembranças Nós contamos Um pouquinho mais De quem foram Os nossos filhos Recebemos informação Trocamos essa informação E cada vez que um abraço Nos é dado É um acolhimento Realmente O nosso coração Se encontra Com o do outro E nós precisamos E vou dizer mais uma vez Eu não tenho vergonha Do meu luto Nós vamos continuar A tenda da vigília É imprescindível Para a nossa existência E para dizer assim Que a Kiss Nunca mais Se repita E devemos isso também Ao André O André Polk Que sempre coloca isso Para a gente Ele tem uma página Então quer dizer Nós temos muitos colaboradores Que a Kiss Nunca mais se repita Que o nosso coração O coração de cada pai De cada mãe Que está na sua casa Possa ficar sossegado Porque o nosso Nunca mais vai ficar Mas isso não quer dizer Que nós não estamos lutando Por cada um de vocês E a tenda da vigília Está ali A hora que quiserem Pode aparecer Nos contar suas histórias Nos abraçar Não interessa Se somos um Dois ou três Hoje quem deveria estar Representando aqui A tenda da vigília A Ligiane Rigue da Silva Ela perdeu a Andriele E ela disse Para a filha dela Que ela jamais Seria esquecida E eu sempre digo Porque quando Eu fui Enterrar minha filha Eu não enterrei minha filha Mas quando eu estava No caixão Beira da minha filha Eu disse para ela Que até o último ar Que eu respirasse Eu ia trazer justiça E isso eu tenho Pretensão de cumprir E a Ligiane disse assim Vou fazer tudo Que for preciso E jamais isso Será esquecido E eu complemento Dizendo assim Os nossos Amados filhos Não viveram em vão E não morreram em vão Eu gostaria de atualizar Uma informação Que foi trazida agora Pelo Marcelo Canelas É que 10 mil pessoas Acompanharam ao vivo Pelo site do Diário De Santa Maria Essa é a nossa conversa pública Então Acho que já nos sentimos Bastante vitoriosos E fortalecidos Somos muito mais que três Gustavo Só para encerrar então Eu lembro que Logo que eu cheguei em Santa Maria Uma pessoa me perguntou Se eu me sentia vitorioso Em ter conseguido sair da boate E eu lembro que eu falei Não, vitorioso não Eu me considero Uma pessoa de sorte Em ter conseguido E hoje eu vejo Que vitorioso É cada um desses pais Que estão aí Que lutam Contra o esquecimento Que lutam por justiça E eu agradeço Por ter conhecido cada um Claro que alguns Um pouco mais Outros menos Mas agradeço Todo o coração mesmo Por conhecer vocês aí Eu Continuando a fala Do Gustavo Agradeço mais ainda Por ter conhecido A Vitória E a senhora Como eu conheci A Andri E a Tia Ligia E Agradeço Esses pais guerreiros Que Deixam um pouquinho Das suas vidas Em casas Para lutar Por muitas vidas Aqui nessa tenda Obrigado Obrigado a todos vocês Obrigado ao público Pessoal Nós temos um grande problema A questão dos sobreviventes Os sobreviventes Não sabem Quanto que eles são Importantes para a gente Porque os sobreviventes A maioria deles Tem a faixa etária De idade Dos nossos filhos Então O Cadore Que eu conheci bem A minha amiga Aline Cadê a Aline? A Aline não deve estar aí A Aline Maia Vocês não sabem Quando a gente Abraça vocês Aline Pelo amor de Deus Quando a gente Abraça vocês Vocês não estão Nós não estamos É triste Parece que traz Um pedaço De vocês com a gente Então os sobreviventes Quando vocês puderem Vem com a gente A associação É da associação Dos familiares Das vítimas E sobreviventes Da Boate Case Tá pessoal? Então os sobreviventes Nós lutamos por vocês Eu e o Flávio Que estamos mais De frente Dessa luta Como todos os outros Que estão em volta da gente A gente foi em tudo Que é farmácia Fomos pedir Nós gritamos Nós vamos Em Brasília E pedimos por vocês Então vocês venham Venham Cada abraço Que vocês dão Na gente É um pedaço Do nosso filho Entenda isso Cadore A Aline E os outros Que estão meio dispersos Venham com a gente Nós não queremos Lembrar de De partida Não Nós queremos Lembrar de vidas E vocês Fazem parte da gente Venham junto com a gente Abraça a gente A nossa luta é nossa Nós não temos como Dividir a dor Do meu filho Com vocês Mas sentir vocês Perto da gente Isso é muito importante Eu não poderia deixar Nesse momento Quebrar o protocolo E falar isso Aline E o Meu amigo Gustavo Cadore Esse homem aqui Que está sempre Do nosso lado Então Sobrevivente Venha junto Talvez muitos Não estejam aí Mas tentem escutar Isso que eu estou falando Vocês fazem parte Do nosso coração Pode ficar perto da gente A gente vai se sentir Muito bem Eu me sinto bem Não sei se Se os outros também Porque eles Vocês são da idade De nossos filhos Pensam nisso Vocês estavam com eles Eles foram no momento Bom da vida deles Uma coisa que eu quero dizer também Nossos filhos Eles não carregaram Nenhum Nenhum rancor Nenhuma raiva Ninguém estava bravo Com ninguém Eles estavam no momento De plenitude De vida De namorar De curtir De De festa Isso que foi importante Queria que todo mundo Que as pessoas Que sofrem nesse mundo Estivessem num momento desse Claro que foi muito Triste Aquela coisa toda Mas a gente tem que pensar Não no momento exato Mas no momento antes Estavam preparados Para a vida Eles não levaram O rancor De Cadore Minha De pai De mãe Eles estavam felizes Isso que a gente tem que deixar Para o pessoal Então sobrevivente Venham junto com a gente Associação de vocês também Só isso Obrigado Eu passo a palavra Então para o Marcos Que vai dar sequência Ouvir o seu Então que vai dar sequência E a gente desfaz a mesa Obrigado Muito obrigado Portanto A todos os integrantes Deste Bate-papo Dessa conversa Que nós tivemos aqui No palco Parte integrante Da programação Deste janeiro 27 A TV Ovo É a responsável Pela produção Do filme Que nós vamos apresentar A seguir Acho que o pessoal Vai preparar o telão É isso? A TV Ovo Surgiu No ano de 1996 Como uma oficina De vídeo Direcionada Ao público Jovem Realizada pela Associação Comunitária Da Vila Caramelo Tornou-se uma associação Sem fins lucrativos Oficina de vídeo O que deu início A ideia De TV comunitária Tendo como objetivo Mostrar a realidade Das comunidades Dos jovens Que participavam Das oficinas De lá Para cá Parcerias Foram firmadas Ideias Cresceram E projetos Surgiram Em 2009 Esse projeto Recebeu o prêmio Ponto de Mídia Livre Do Ministério Do Ministério da Cultura A partir de 2005 A TV Ovo Passa a atuar Como ponto de cultura Espelho da comunidade Projeto do programa Cultura Viva Desenvolvido Pelo Ministério da Cultura Em 2010 O projeto Pontão Foco Fomento Cultural Rodou pelo sul do Brasil Para ministrar Oficinas de formação Audiovisual Para pontos de cultura O pessoal está preparando Em seguida então Fazendo parte da nossa programação Vamos assistir A este material Em alguns minutos A nossa vida Mudou para sempre Em algumas horas Experimentamos Uma dor indivisível Por três dias Santa Maria Parecia uma praça de guerra Helicópteros Sobrevoando o tempo todo Ambulâncias E bombeiros Percorrendo a cidade De um lado para o outro Anunciando que Não queríamos viver Chegou gente De todos os estados E até fora do Brasil Acho que nunca aconteceu Tanto movimento Em Santa Maria O sentimento é de que a vida Ia se esgotando E o coração Pesava Eu me pergunto Se um dia Eu conseguirei superar Esse sentimento Do vazio Parece que Você está tocando O fundo Uma agonia pesada Sem luz Que é o desespero Eu me sinto amassada Pela vida Algumas vezes Não tenho força E nem coragem Para resistir Não tem como esquecer Cada dia Cada tempo passa O tempo cada vez Passa mais A saudade aumenta A dor cada vez pior A saudade é muita A saudade é imensa Só não é pior Porque me lembro De tantas pessoas Que nos ajudaram Quando penso Em quantas pessoas Comuns Militares Voluntários Ficaram do nosso lado Diminui a sensação De sufocamento Onde você ia Tinha gente Todo mundo foi pra rua Em quatro anos Aprendemos Muitas coisas Uma delas Foi olhar o vazio Deixada pelas pessoas Que partiram Só não foi pior Por causa da solidariedade Tem um gesto Que ultrapassa a dor É poder dizer Obrigada Tinha quem trazia água Quem trazia uma cadeira Quem corria nos hospitais E quem ficava nos sepultamentos Ainda hoje Somos confortados Por aqueles Que não deixam Nossos filhos Morrerem Pela segunda vez Mantendo viva Esta memória Eu quero ter esperança De que nossa dor Toque as pessoas É por isso Que estamos em pé Vivemos Mais uma outra vida Feito uma barra rígida Que às vezes Paralisa Até a alma Esta é a nossa história Mas também é a história De Santa Maria Quando acontece uma tragédia Por acaso Por acaso Só algumas pessoas Que estão lá Mas poderia ser Qualquer um de nós Por isso O importante É estarmos juntos Juntos Seguirmos em frente E nos colocarmos No lugar do outro Tchau Tchau A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Com um dos muitos talentos aqui da nossa cidade Como eu já havia falado Quando a Gisele e o Maninho estiveram aqui nesse palco Enfim, tantos outros Mas essa pessoa Me contaram que ontem O convite foi feito meio em cima da hora Ela estava junto Nas atividades de ontem E prontamente Ela disse que participaria Que viria Enfim, se dispôs imediatamente Então, para encerrar Os tributos de hoje Do dia de hoje Nós convidamos A cantora Santa Mariense Débora Rosa Para que com sua voz Eternize Esse momento E ressoe um futuro de união Compreensão, reflexão E valorização da vida Em nossa memória E coração Débora Rosa É uma artista completa Ela passeia pela interpretação De canções E várias outras manifestações artísticas Uma mulher rica Em talento Quer seja Na prosa Verso Ou canto Janeiro 27 Memória e futuro Muitíssimo obrigado Pela companhia Pela presença de todos Em nome do presidente Em nome de todos os integrantes Da associação A comissão Que Trabalhou e muito Para que Esta programação Para que este dia Pudesse ser Da forma Como foi E logicamente Mais importante Com a presença de todos vocês Que ainda estão aqui conosco Muito obrigado a todos Que estão aqui Desde 13h30 Pouco antes Quando nós começamos a primeira Atração aqui de palco Quem já esteve Estava aqui antes Desde as duas horas Início da tarde Enfim Muito 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 obrigado a todos Lembrem-se Que eles estão bem Algumas pessoas falaram aqui Nós temos que ter essa certeza Que eles estão bem Onde estão E é claro Que eles também Participaram Estiveram aqui junto conosco Alguns talvez tenham visto Outros não Mas eles participaram E com certeza gostaram muito De tudo isso que aconteceu aqui De tudo que foi dito De todas as emoções De todos os momentos Fiquem com Deus Uma ótima noite Débora Rosa Nosso talento Para encerrar com chave de ouro Maria 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 é um dom Uma certa magia Uma força que nos alerta Uma mulher que merece Viver e amar como outra Qualquer do planeta Maria 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 é um som É a cor É o suor É a dose mais forte Lenta De uma gente que ri Quando deve chorar E não vive Apenas aguenta De uma gente que ri Quando deve chorar E não vive Apenas aguenta Mas é preciso ter força É preciso ter raça É preciso ter gana Sempre Quem traz no corpo A marca Possui a estranha mania De ter fé na vida Mas é preciso ter manha É preciso ter graça É preciso ter sonho Sempre Quem traz na pele Essa marca Maria Ai, minha mãe, minha mãe, menininha, ai, minha mãe, menininha do canto ar. A estrela mais linda, hein, tá no canto ar. E o sol mais brilhante, hein, tá no canto ar. E a mão da doçura, hein, tá no canto ar. E o sol mais brilhante, hein, tá com todos vocês. Muita luz, muito amor. Vinte e sete, a gente não vai esquecer. Meu canto e meu amor pra todos vocês. Muito obrigada. Nossa, muito obrigado. Débora Rosa, com muita emoção, né, nos brindando aí com a sua voz e com o seu talento. Muito obrigado, Débora. Receba o nosso carinho, nossos aplausos. Obrigado pela importante participação, pela presença. Uma ótima noite. Vamos com Deus. Fiquem bem. Amém. Amém.